Olá, meu povo do aconchego, que você tenha um dia, uma semana abençoada. E aqui também, pessoal, no aconchego, não é só trabalho, não. Temos o nosso momento de comunhão com Deus e assim também, pessoal, levar a palavra de Deus àqueles que estão necessitando. Aqui, pessoal, meu ponto de evangelização é uma árvore que fica na estrada, e aqui, pessoal, eu coloco a palavra de Deus, porque está escrito, pessoal, que a palavra do Senhor não volta vazia. Quem vai ler vai se alimentar espiritualmente. Aqui é o jornal, livros também, né, que eu recebi doação. Estou colocando aqui, aqui, ó, folhas, jornais. E assim, pessoal, segue-se a vida, não podemos perder tempo, porque tem muita gente sofrendo, precisando de uma palavra de ânimo, de fé, que venha se levantar. Tenha um bom dia, Deus o abençoe grandemente. E assim fica, sim, por aqui, este ponto de contato. Quem passar aqui, naturalmente, vai ser abençoado. Aqui está meu Petit, sempre em companhia. E segue-se a vida, meu povo abençoado. Deus abençoe sua vida. Muita luz, muita paz, muita determinação, força, fé. E vamos trabalhar, pessoal, que o dia está começando agora. Aqui, pessoal, fiz uma própria rede, o próprio galho, que vem lá do alto. E aqui eu coloco os livros. Já no saquinho, caso chover, não venha molhar. Aqui, pessoal, passa muita gente, muito, muito trabalhador de vários lugares que passam aqui para trabalhar na via férrea. Até para a criança, o negócio é espalhar a palavra de Deus para todos. Todos têm oportunidade. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tô na roça pessoal Vamos começar o dia aqui Tirando comidinha Para os porcos Além do milho Nós pegamos esse Matinho aqui Não sei o nome Mas que ótimo para isso Começar por aqui Aqui o pessoal Choveu O pessoal tá molhando Tá gostoso Como diz o meu marido Hoje tá gostoso pra trabalhar Bom dia meus amigos Do meu canal Todos tenham um bom dia Hoje eu vou juntar aqui Esse adubo aqui Eu vou ensacar ele Já tá junto né Vou ensacar Botei aqui para não levar chuva Olha ali pessoal O adubo Entendeu Olha o tanto ali Compreende Sacar tudinho Olha eu vou ensacar tudinho aqui Olha a cor do bicho Tá queimando Tá bonito Tá quente Época de horta Eita pessoal Eita rapaz Aqui Tá vindo aqui Aqui gente Agora eu vou começar A encher aqui O saco De adubo Pra ficar fácil A gente trabalhar Com ele Vou dar uma ajudinha Tampouca de horta 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 Aí pessoal, terminei de encher os sacos todos já Agora é o seguinte, eu vou costurar eles Aqui eu fiz essa agulha De uma madeira boa Não é para dar problema E agora eu vou costurar Já costurei um aqui, como vocês viram E agora eu vou costurar esse Aqui eu terminar de costurar esse daqui Todos que estão aqui Eu vou empilhar ali Embaixo desse galpão Não é para molhar Molhar fica muito pesado para trabalhar com ele A agulha aqui é boa Essa madeira é forte Preparei para trabalhar com ela Não arranca o fundo não E por que você está de máscara? Porque o adubo está muito quente E entra, chega e entra no nariz da gente A gente sente Então tem que botar a máscara que é para proteger De não de noite Não de noite eu estou tossindo Saiu Um, 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 um. Então é isso aí, ó. Como vocês estão vendo. Eu vou costurar tudinho e vou empilhar lá. Vou dar uma geral ali agora, eu vou varrer. Que é para poder fazer os sacos para cá, entendeu? Aí, gente. Vamos curtir meu canal aí, ó. Vamos dar audiência aí, dá aquele likezinho lá, tá? Eu agradeço a vocês. Vamos fazer meu canal crescer, hein? Ó, tem assim, sacos grandes assim, entregue já peri, é R$17,00. Compreende? Isso aqui é o adubo mesmo para colocar em horta, plantas, né? Aqueles que a gente coloca em planta tem que dar misturada, né? Com a terra. É outro preparo. É diferente, tá, pessoal? Bom dia, meu povo. Aqui, como eu falei para vocês, eu gosto muito de mexer com tronco de madeira. Olha o que eu achei na estrada, olha. Aqui embaixo eu vou botar rodinha para ele circular. Olha como é lindo. Ele tem uma casca aqui, pessoal, de agressura de um dedo. Vou tirar essa casca todinha. Até então, eu nem queria tirar, mas o que que acontece? Alguém pintou ele todinha a casca. E não deu certo quando ela devia estar ainda na terra. Mas eu vou aproveitar e vou tirar essa casca dela. E aqui eu tenho feito gradativamente. Eu não quero atingir essa pele aqui. Eu não quero atingir essa casca. Eu não quero atingir essa casca. Não disse que não tem casca com gato. O que eu tenho é essa ferramenta no momento. O negócio é pesado, pessoal. Não sei que árvore é essa. Ele tem a leveira impressão que deve ser de jamelão. Se fosse de jaca, assim era mais vermelho. Não sei que árvore é essa. Não sei que árvore é essa. Vamos tirar ela da chuva, porque está mudando de cor. Não sei que árvore é essa. Não sei que árvore é essa. Eita, belezura. Não sei que árvore é essa. E a serviço, pessoal. Não sei que árvore é essa. Não sei que árvore é essa. Vamos lá. Viu pessoal? Não estou ferindo a madeira. Só a casca. Olha a grossura dessa casca. Um dedo certinho. Muito linda, né pessoal? Eu não cortaria uma árvore dessa não. Só se realmente ela tivesse ficando em algum lugar. Eu não gosto de cortar a árvore nenhuma. A árvore é vida. A árvore é uma árvore que eu não cortaria. A árvore é uma árvore que eu não cortaria. Vou pausar para o seu vídeo. Vou voltar só quando tirar a casca todinha. Não, o vídeo vai ficar muito longo. Ai meu povo. Estou quase terminando aqui. Olha só os pedacinhos. Olha só. A árvore é uma árvore que eu não cortaria. Não, o vídeo vai ficar muito claro. Não, o vídeo vai ficar muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Agora esperar dar uma secada, depois uma lixada, pintar os pezinhos e vai ficar lá. Legal. Olha que coisa linda. Vou mostrar o outro lado. Olha que maravilha. Já tem uma bela tábua de cortar carne. Bruta mesmo. Porque na roça a gente corta pedaços grandes. Coloca uns pés aqui. Os quatro pés. Levanta, vai ficar a nossa altura pra cortar aquela costela, aquele bife legal. Mas aqui eu vou fazer uma mesa. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Vou mostrar agora só quando estiver toda prontinha. Curta aí o nosso canal, dê seu like, se inscreva. A gente está sempre postando a nossa vida aqui. Beijo. Vamos lá, meu povo. Vamos fazer uma salada de abóbora crua. Aqui já cortei a abóbora, tá com este pedaço. Já ralei um pouco. Vou ralar mais. Aqui. Aqui eu coloco uma pitadinha de sal. Um limão. Na verdade, umas gotas de limão. Tirar aqui a semente. Ó. É muito gostoso, pessoal, essa salada de abóbora crua. Se comer com bife. Aqui vai umas gotas de azeite. Se você quiser, você pode acrescentar o tomate. É, cebola. Tudo cru, só. Eu gosto muito de legumes, verduras cruas. Cenoura crua. É, uma xixi cru. Aqui você pode misturar com cenoura também. Mas hoje eu quero só assim. Esse aqui eu vou cozinhar, fazer um purê. Olha que delícia. Muito gostoso, pessoal. É um prato que eu gosto muito. Esse que eu queria mostrar pra vocês. Faça. É simples, fácil, gostoso e saudável. Olá, meu povo. Do meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz de uma tampa do ventilador. Aqui, ó. Aqui é uma bela reciclagem. Peguei um fio. Fiz três suportes. Quatro suportes, né? Aqui eu coloquei uma blusa velha, um saco de ráfia. Fazendo o que? Tampando aqui o fundo, né? Pra que o adubo não venha a cair. Aqui eu coloquei adubo. E fiz assim, ó. Aqui eu vou plantar coentro. Que já está aqui, ó. Na minha mão. Aqui também, pessoal, ó. É um balde. Que esses baldes antigos tiram a leite. Olha aí, ó. Também coloquei adubo. E vou colocar coentro. Por enquanto vai ser coentro. Vou semear hoje. E... Vamos ver o resultado. Como eu já mostrei pra vocês lá no... Naquele caixote. No outro vídeo que eu tenho. Ficou perfeito, pessoal. Aqui o sol vai bater porque tá bem aberto. Olha aí, ó. Uma reciclagem. E vamos lá. E vamos lá. Com a própria terra que ficou do ladinho, você cobre as sementes. E aqui, pessoal, só regar. Que logo, logo vai tá tudo bem nascidinho. E assim está. Agora eu vou pro outro. E aí, ó. 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 Obrigado.